A poesia vai acabar, os poetas vão ser colocados em lugares mais úteis, por exemplo, observadores de pássaros, enquanto os pássaros não acabarem. Bem, esta certeza tive-a hoje ao entrar numa repartição pública. Um senhor miúpe atendia devagar ao balcão, eu perguntei, que fez algum poeta por este senhor? E a pergunta afligiu-me tanto, por dentro e por fora da cabeça, que tive que voltar a ler toda a poesia desde o princípio do mundo. Uma pergunta, numa cabeça, como uma coroa de espinhos, estão todos a ver onde o autor quer chegar? A CIDADE NO BRASIL